O que é de errado? Iaia! O que é de errado? Porque a casa de Ani não é minha casa, e este templo é minha casa. Mas Master, você deveria ficar com ela, por que você mudou sua opinião? Porque ela queria conhecer o Spiro, e eu não a bani. E eu avisei a libélula das trevas, porque a libélula das trevas, mais inimigo perigoso. A libélula das trevas chamada Marshal, ele usou 40% de seu poder. E ele luta contra Goku com esse poder, e os guardas tinham uma semelhança com seu poder. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Vou perder a marinha, para estais sumosos. Há algo mais sério. Sim. O dragão da escuridão. O Marshal está de volta. Marshal, Marshal, são libélulas de pesadelas de volta. Qual é o problema, Mestre? A libélula com quem a está falando sobre? Marshal usa 40% de seu poder, Jin. Quarenta porcentagem. Ele já tinha esse poder antes. Quarenta porcentagem. Melhor. Ficou. Tem. 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 Obrigado.